Olha, o GAPA tem feito há 30 anos um trabalho de amparo e assistência aos portadores de HIV. Atualmente, o principal desafio tem sido ajudar os aposentados portadores do vírus que vêm perdendo benefício de aposentadoria por invalidez. Vamos ver. O Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS tem 30 anos de atividade, é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, e que atende nas nove cidades da região metropolitana da Baixada Santista. A gente dá o auxílio psicossocial, que é atendimento psicológico, entrega de cesta básica, atendimento com assistente social, cursos de inclusão digital, artesanato, bijuteria e customização, que é tudo cursos para geração de renda. Mas apesar do trabalho, os funcionários do GAPA vêm constatando uma realidade preocupante para os pacientes atendidos pela entidade. Portadores do vírus HIV estão enfrentando dificuldades para se aposentar. Isso não age agora, começou tem um ano mais ou menos, e são pessoas que a maioria são de baixa renda, altíssima vulnerabilidade social, que estão aposentadas há 20, 25 anos. Já estão a uma idade avançada, 50 anos, 60 anos, e estão tendo o benefício cortado. Isso tudo está acontecendo depois das alterações no sistema previdenciário. O pente fino do governo está barrando as aposentadorias por invalidez. O problema é que muita gente já tem o benefício há anos e depende dele para sobreviver. Este homem, que preferiu não se identificar, vive este drama. Ele tem 50 anos e conta que o benefício, que deveria ter sido renovado há um ano, está perto de acabar. Na época era um pouco mais fácil. A gente entrava com pedido de aposentadoria, de auxílio-doença, no caso, e quando eu ficava dois anos com auxílio-doença, aposentava automaticamente. E foi assim que eu consegui me aposentar. Eu passei na perícia e o médico constatou que não tinha condições de trabalhar na época, como não tenho até agora, e me deu aposentadoria. Ele conta que os efeitos colaterais causados pelos medicamentos o impedem de trabalhar. Eu acho injusto, porque além do efeito da medicação, que é forte, a gente também tem os problemas do próprio vírus, HIV, e fica fraco, não tem condições de trabalhar. E por conta disso, a gente fica, depois de 20 e poucos anos, sem trabalho. Eu com 50 anos agora. E vou trabalhar de quê? Este outro homem também vive o mesmo problema. Ele contraiu o vírus há quase 40 anos, se aposentou por invalidez, mas recentemente teve o benefício cortado. Depois de muita luta, reverteu a situação. O maior medo é perder o benefício, né? Depende dele para pagar aluguel, né? Água, luz, tudo isso, quase que não dá direito, né? Esta advogada explica que o benefício por invalidez não é definitivo, e por isso é necessário analisar caso a caso. O INSS está fazendo através de carta. Eles mandam uma carta para a casa do segurado, que precisa passar pela revisão do benefício, e mandam agendar a perícia. Essa perícia, ela tem que ser agendada no prazo de 5 dias úteis. Ou, se eles não conseguirem mandar por carta, eles mandam através da rede bancária. Então, a pessoa, às vezes, vai receber o pagamento e descobre, quando chega no banco, que o benefício foi suspenso. E aí, ela tem esses 5 dias para agendar a perícia no INSS. Ela liga no 135, ou para quem usa o site, meu INSS, a pessoa tem que fazer um prévio cadastro lá, ela pode agendar a perícia direto pelo site. Ela ainda explica as maneiras de como recuperar os direitos. Sempre que a gente fala em recorrer administrativamente, o prazo é de 30 dias no próprio INSS. Então, uma agenda, um recurso no próprio INSS, faz uma cartinha, ou com um procurador, um advogado da sua confiança, você vai e faz o recurso no INSS, juntando lá o dos médicos, os exames, que pedem a prorrogação daquele benefício. Se o INSS negar esse recurso, o que a gente pode fazer? É entrar judicialmente. Judicialmente, a pessoa pode entrar requerendo, desde a cessação do benefício, os atrasados. Se, por acaso, ela perde esse prazo de 30 dias no administrativo, a única saída é ou o judicial, ou ela agendar um novo benefício no INSS, e aí começa a receber um novo benefício, caso seja deferido. Enquanto isso, com medo, eles esperam sensibilidade por parte do governo. Nas minhas condições, quem vai me dar emprego? Acho que ninguém, né? É por nota, o INSS afirma que a revisão é o serviço que permite ao cidadão solicitar a reanálise do benefício concedido ou certidão de tempo de contribuição, apresentando ou não novos elementos. O serviço é destinado ao beneficiário que não concorda com algum parâmetro utilizado na concessão de seu benefício ou certidão de tempo de contribuição, como, por exemplo, salário de contribuição ou vínculo empregatício que não foi computado. Esta revisão é realizada com a solicitação do segurado. Outras informações sobre esse serviço de revisão, entre eles, como fazer a solicitação, podem ser consultadas no site inss.gov.br barra serviços tracinho do tracinho inss barra revisão. Tudo sem acento.